MÚSICA A CUSA NÃO! 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 sawEl estado echistando! a Minha A VALIA! O que é o drone dele? Só que um pouco me dava risa ver a cara dele A ver se eles molestam O que? É que é hielo A vocês estão vendo a cara Assim o arroz Vamos a mostrar Já vem Já vem Que lindo Que lindo Imaginem Que lindo Que lindo Que linda esta la mañana! 1, 2, 3 Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Que linda que tu naciste Cañeron todas las flores Y en la vida de los hijos Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día de hoy Levantate de mañana Mira que la amaneció Por dios Por dios Ya la luz del día de hoy Levantate un like Me quiero dar una cabana Mi mamá Dale, dale, dale Dale, dale No puedo decirte recomendarle a la paz ¿Cómo le vas a preguntar a la gente? Dez multiples No lluses ¿Cómo está empezando a���zą? Quizá este me da un aplauso Si no lo sale Mi mujer ere呼 SOA Un dia me dijo SOA Me ocurre Cominan en las barrigas Que me quer hablar de novo Tengo um dedo na barriga Que me quer hablar de novo E como você dizia? RECLY RECLY Every mini Manchete Fala que se me inspire low back to the sun Lua Men antoni que a Cora Lemos aqui entre todos os channels Ele vai rolar a áriba para que ele escure Ele vai rolar Mas a tristeza que dá. Que suave. Que dê você? Mais calda, mais dulce, mais tierna. Lace de canto este. Sim, imagina por vida. De canto para cima. Ei viejo, então que onda? Tem o pastel de colina de picha. Quero pastel para picha. Quero pastel para picha. Quero pastel para picha. Quero pastel para picha. Tem pastel para picha. Três segundos terminaron. Por que você disse que era rápido? No, sério. Quero pastel? Jamie, queres pastel? Não, não, é uma pergunta. Quero pastel? Jamie, queres pastel? Todo ao mesmo tempo. Quero pastel, sim ou não? Eu não. Quero pastel? Ah, depois nós te ensinamos. Não, queres pastel? Sempre, sempre. Tem ou não tem? Quem queres? Bem, bem. Ahorita vamos buscar pastel. Vamos ver o outro vídeo. Ahorita? Ahorita. 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 É o claro. Ei, quem era que queria pastel de vocês? Todas. Você não... Você não. Só você toque o pastel. Olha que só uma coisa que queria. Só outras três. Vem, viejão. Tio, tio. Vamos ver o outro pastel. Vamos ver o que? Não, você o que? Vamos fazer uma entrevista. Eu... Eu... Ei, bicha. Ei, bicha. Estão conscientes que podem cantar mais os bichos que vocês? Sim. Vem que sim? Eu posso cantar mais os bichos. Os bichos cantam melhor que vocês. Sim. Porque também cantam forte. E você também? Eu não... Eu não ligo de cantar. Este lor sim... Um afinação na voz, papá. Olha, está lá. É o que tem que pegar. Quem tem a garganta, não tem a ver. Oke, mas... Eu posso cantar? O que é que ele disse? Você vai me dizer a Diego A Ana a Diego quer dizer que a outra coisa O que é que ele diz? Que é Diego? Que é Diego? Como é que ele diz a Ana? Ahi está Diego Diego?